Daqui a 10 anos, se o meu Jesus não voltar, não sei se vou estar vivo, vou estar ver anos 40. Queira Deus que essas crianças aqui vejam uma igreja viva, que eu duvido muito. Se não houver uma mudança na igreja, no caráter dela. Imagina daqui a 10 anos, igrejas frias e mortas, nada mais sendo errado, nada é pecado. Daqui a 10 anos, os nossos cantores cantando no programa do Faustão e do Rungu, sendo chamados de artistas. Daqui a 10 anos, o público da sua igreja virando um ringue de boxe. Brigas, um querendo tomar o poder do outro. O circo de oração, se eu não chamar de circo de confusão. O seu filho, com brinco na orelha, com brinco aqui dentro do nariz, com píceps no peito. Um cabelo raspado, só uma tira aqui. Chamando você de velho, dizendo, e aí velho? Jesus é outro papo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.